I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, eu tava na rua andava De goque e de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Baby, eu tava na rua andava De goque e de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Oh, oh, não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te toque sem medo Me envolvi com as cretina da rua Agora eu vivo, sou do Namadrunga Eu teco mesmo, eu foto mesmo, ela pede dentro Eu jogo dentro Eu teco mesmo, eu foto mesmo, ela pede dentro Eu jogo dentro Me envolvi com as cretina da rua Agora eu vivo, sou do Namadrunga Baby, eu tava na rua andava De goque e de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Baby, eu tava na rua andava De goque e de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Cause I'm, baby, I'm feeling alright Baby, I'm alright Fala pra ela Fala Oi 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 Oi